Entre borrachas e apontadores De balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o seu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Sem livro nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo o seu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Sem livro nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei-me balas em mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o seu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Sem livro nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo o seu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo o seu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado ao teu prazer se cola Colo o teu desenho no meu prazer se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colado ao teu prazer se cola Colo o teu desenho no meu prazer se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança Que o meu coração colado ao teu braço e cola Colo o teu desenho no meu, meu vescicola Colo o meu retrato no teu, que me namora com o meu